Um lenhador acordava às seis horas da manhã, trabalhava o dia inteiro cortando lenha e só parava à tarde da noite. Tinha um filho lindo, de poucos meses, e uma raposa, sua amiga, tratada como bicho de estimação e de sua total confiança. Todos os dias ia trabalhar e deixava a raposa cuidando de seu filho. Todas as noites, ao retornar do trabalho, a raposa ficava feliz com a sua chegada. Seus vizinhos, entretanto, alertavam-no de que a raposa era um bicho, um animal selvagem, e, portanto, não era confiável. Quando sentisse fome, certamente devoraria a criança. O lenhador respondia aos vizinhos que isso era uma grande bobagem. A raposa era sua amiga e jamais faria isso. Os vizinhos insistiam com ele. Abra os olhos. A raposa vai devorar o seu filho. Quando sentir fome, ela certamente o fará. Um dia, o lenhador muito exausto do trabalho e já cansado desses comentários, ao chegar em casa, viu a raposa sorrindo como sempre, mas com a boca ensanguentada. Suou frio e, sem pensar duas vezes, acertou o machado na cabeça do animal. Ao entrar no quarto, desesperado, encontrou seu filho no berço, dormindo tranquilamente. Ao lado do berço, havia uma cobra morta. O lenhador enterrou o machado e a raposa juntos. Nunca faça nada sem pensar, sem ter a certeza do que realmente está acontecendo. Pense primeiro.